Caliterra já tem um vinho conhecido no Brasil, mas vocês têm novidades e novo importador, né? Estou chegando ao Brasil há pouco, que são de uma linha que se chama Petrio, que são vinhos de terroir, vinhos de parcelas muito específicas, feitos de forma muito natural e que têm muito bom reconhecimento pela prensa, tanto nacional como em Descorchados, como também na prensa internacional, como One Advocate, The Cantor e uma série de outras revistas internacionais, e James Sackley. E falando de Malbec, que sepas que são? Malbec e carmener, tudo partiu com o Malbec, e vamos introducindo um pouco durante o almoço, mas tudo partiu com o Malbec, em um suelo único, que são apenas 5 hectares que temos plantadas aí, e que nesse lugar se produz esse Malbec específico, e justo ao lado dessa parcela há uma parcela de 2 hectares de carmener, e daí temos criado essa linha de vinhos Petrio, Petrio, o nome por alusão das pedras que tem nesse suelo, esse terroir muito específico. E onde está esse terroir? Esse terroir está em Colchagua. Colchagua, vale, Colchagua. Colchagua, na parte central, cerca de Apalta, onde estão todas as viñas de qualidade, é onde está Caliterra. Onde está Montes, onde está La Postol, Cruz, Apalta, Vic, aí está Caliterra. E nós temos uma série de diferentes terroir, dada a extensão da nossa propriedade, que são mil hectares de propriedade, temos 270 hectares de viña, e em uma pequena parte dessa viña temos um terroir muito específico. Estamos rodeados de montaña, é muito bonito o lugar para os que querem visitar, e temos encontrado, temos ido separando através dos anos, fazendo uma pequena seleção, emulando aos moches de Borgoña um pouco, buscando os melhores suelos para certas variedades. E nesse lugar encontramos algo muito especial e decidimos fazer botellas disso para poder compartilhar com o público. Muito obrigado. De nada.